E aí galera, voltamos para mais uma aula de matemática, assunto, porque também é um assunto doidão, esse assunto aqui meu amigo, hum, hum, pega a teletina para você ver, não estude muito não, estudar muito na equação, em quadrado, equação, irracional, sistema de equação, resolução do problema, então nós vamos fazer o que? Revisar, vamos revisar, vamos ver o que aprendemos, então pessoal, quando eu tiver resolvido as questões aqui, vocês podem pausar o vídeo, tentem resolver, peguem o caderninho do lado de vocês, peguem o livro e fiquem acompanhando, é bom vocês, é bom, pessoal, vamos começar a resolver a equação de quadrado, Apenas lembra, pessoal? Lembra? Comanda para mim, diz comanda para mim, ó, 8x2 elevado a x2, menos 10x2, mais 3, mais 0, nós vamos dizer que x2 vale 1, certo? x2 vale 1, então eu vou pegar 8x2, 10x2, mais 3, mais 0, vou fazer delta, menos 10 ao quadrado, 4 vezes A, 8, e C, 3, delta é igual a 100, menos, 4 vezes 8, 32, 32, 32 vezes 3, 96, né? Delta é 4, y é igual a menos da ponto, com esse menos, dá mais, 10, mais ou menos, raiz quadrada 4, 2, 2 da ponto, vezes A, que é 8, dá 16, y1 é igual a menos, 10, mais ou menos, raiz quadrada 12, que são 16, se dividir por 4, dá 3, que dá 4, né? y2 é igual a menos, 10, mais ou menos, 2, dá 8, com 16, simplificando lá, 1, 4, dividindo por 4, né? x2, então vou pegar aqui, x2, menor a 100, x é igual, x não é igual, a... y não tiver 3, 4? X é igual a mais ou menos Raiz de 3, 4 Se eu tirar aqui Vai ficar mais ou menos Raiz de 3 sobre 2 Porque o 4 tem a raiz exata O outro X vai ser igual A 4 X é igual a mais ou menos Na esclavada de 4 Mais ou menos 1 meio Que é a minha solução Menos raiz de 3 sobre 2 Menos 1 meio Mais 1 meio E mais raiz de 3 sobre 2 Vai? Passou de quadrado 4 respostas É isso? Olha o outro ali Pessoal, o mescler aqui A gente tem que achar o que é fixo Mas tem que achar o que é simples Porém, não mudando toda a vida A gente chega a dizer Ah, isso é um plano Aqui nós temos o seguinte Se X vezes Y X vezes Y É igual a 144 Certo? Raiz quadrada de X É igual a 4 E raiz quadrada de Y É igual a 3 Quer saber Quanto é X mais Y X mais Y Vamos lá Eu sei que se eu multiplicar Vai ser cada de 4 O valor de X O valor de Y Você quer esse quadrado de X É igual a 4 Essa quadrada de X É igual a 2 3 Aí a equação irracional Eleva a 2 Eleva a 2 E eu voto aqui X da quadrada de X 16 Deu certo? A quadrada Corta Y é igual 3 ao quadrado Se eu tiver 16 na 9 16 na 9 Só não vou ter 25 Resposta? Letra B É esse? Letra B Ok? Outra aí Outra 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 É uma difícil Parada Pausa no vídeo aí Para tentar resolver Essa Certo? Eu estou recebendo Uma mensagem da Ana aí Dizendo que Respondeu questão Dizendo que está assistindo As aulas Então Tem a Ana aí Também Que eu não vejo Me as caras Estou bem Não Pede questão Qualquer Eu vou continuar Veja com vocês Vem com vocês De longe Resolva Em Reais as equações Pessoal Temos que elevar a 2 Eu vou pegar X mais 2 Está mais A falar menos Vou elevar a 2 Agora Eu só Risco Aqui Fica X mais 2 Aqui Fica X ao quadrado É esse? Aí pessoal Eu posso colocar X ao quadrado Menos X Menos 2 Mais 0 É a equação Se eu procurar Menos 1 A Menos 4 vezes A Vezes C Delta É igual a 1 menos Menos por menos Mais 8 Delta Está bom Já vou no teto X é igual Menos A Com esse menos Dá mais 1 Mais ou menos 3 caras quadradas De 9 2 vezes 1 X linha 1 mais 3 4 Íbito a 2 2 X 2 1 menos 3 Íbito a 2 Íbito a 2 Está bom X 1 X 2 Vamos colocar Aqui para ver É verdade A verificação Vou colocar 2 no caso X Vai ficar 2 Mais A Espatada De 2 2 2 2 Igual a 0 É assim? Coloquei 2 2 Mais A espatada De 4 Tem que dar 0 2 mais 2 Tem que dar 0 Essa daqui é Falsa Vamos verificar A segunda raiz Menos 1 Menos 1 Mais A espatada De Menos 1 Mais 2 Igual a 0 Menos 1 Menos 1 2 Menos 1 Dá 1 Igual a 0 Menos 1 Mais 1 0 0 0 Mais 0 Tem que ser verdadeiro Né? Quem é a solução? Menos Certo? É menos A solução A solução Fecha Fecha em cima Pessoal Fecha em cima Obstratação De Infernal Do Glúteo E agora Fecha em cima Vocês devem lembrar Que nós estudamos Potência Com Escorrente O racionário E diz O seguinte Diz assim X Quem está em cima Vai para a terra Vai voltando Quem está em baixo Fica para fora Fica assim Raiz quadrada Porque X Eleva a 1 Mais X Para a 6 O 2 Ficou o índice Da raiz E o 1 Ficou o expoente Do X Raiz quadrada De X Eleva a 6 Menos X Como que o X Para lá Para ficar Que só raiz Eleva a 2 Eleva a 2 Aqui fica Só o X Aqui fica Quadrado primeiro 2 vezes o primeiro Vezes o segundo 2 vezes 6 12 vezes X 12X Mais Quadrado segundo Ok? Aí pessoal Fica X Ao quadrado Menos 12X Mais 30 Mais 36 Menos X E mais 0 Só o que eu sei da vez Luz eu estou no pegão Vocês quiserem jogar o fiscal Aí vocês vão ver Só o tipo de carga E vai me mostrar X ao quadrado Menos 13X Mais 36 Mais 0 Mudei só o do X E aqui eu disse O seguinte Só ele Que pode Da igualdade Só ele Que pode O que eu estou no pegão Pois só o Deus Caldeiro E marrom de A Delta 3 ao quadrado 169 4 vezes Outra pra cá 3 ao quadrado 4 vezes O valor de A Que é De C Que é 36 Delta 169 Menos 4 vezes 4 4 vezes 36 144 Delta é igual 9 menos 4 5 6 menos 4 25 Valor de delta Agora o valor de X X vai ser igual Apenas a forma Com menos Dá mais de 13 Mais ou menos Mais de 25 É 5 2 vezes 1 É 2 X1 é igual 3 mais 5 18 Com 2 9 X2 13 menos 5 8 Com 2 4 Então vamos pegar Temos o valor do J X1 X2 Vou colocar aqui Vou colocar aqui Você que tem mais espaço Quando você elevar Para 12 Então fica Raiz quadrada 4 X Igual Verificação Raiz quadrada 9 Mais 9 Tem que ser 6 3 Mais 9 6 Que é falso Que é falso Né? X2 Verificação X igual a 4 A está dado 4 Mais 4 Igual a 6 É isso? Coloquei 4 No lugar de X 2 2 Mais 4 6 Verdade 2 Mais 4 6 Quem é a minha solução? É o valor de X Viu? 4 Solução 4 Presta atenção Presta atenção Presta atenção Detecte o valor De X Na igualdade Essa é igual a Raiz quadrada De AB X Eu quero O valor de X Então vou pegar Eleva 2 Eleva 2 Que é um S Viu? S de Sol Fica S ao quadrado ABX Se eu troco De lugar Fica ABX Igual a S2 X é igual a S2 Dividido por ABX Está multiplicando Está diminuindo E aqui a solução Solução S2 Sobre ABX Certo? Questão Sem Número Pessoal Vou dizer a vocês Novamente Responda as questões Que vocês têm Dúvida Mais de uma vez Certo? Vejam o conteúdo Livre Revejam as aulas Que vocês tiverem Dúvida Qualquer coisa Isso para tudo Estamos aqui para isso Certo? Um abraço Fiquem com Deus Tchau